Com Marília, com Marília, eu... Bom, com Marília era sempre uma experiência rara, né? Posso falar? Tô até hoje assim, falo nela e fico assim. Ela era uma luz, né? Uma professora. Eu não contracenava com ela, né? Eu ficava olhando pra ela pra aprender. Eu dizia, mas como é possível, meu Deus, como é possível? Eu escrevo o texto, essa mulher me diz o texto e parece um texto novo. Eu não lembro, eu escrevi. Era uma coisa impressionante. E ela, Marília, tinha uma coisa genial. Ela era de uma disciplina, de um profissionalismo, né? Então, ela me chamava no camarim e dizia assim, essa frase aqui que você escreveu, você não acha que se eu inverter não fica melhor, não dá mais ritmo? Olha aqui. Aí falava das duas maneiras, eu dizia, você tem toda razão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá.